Ora então, o doutor pediu para eu mostrar aqui um vídeo, vamos lá ver se corre bem, vou fazer a missão nível 54, do cinema, agora tenho estado a usar esta equipa neste mapa, a Sasha com o arbalete e o Mikur, eu não tinha nenhuma arma que incendiasse, deixei escapar a import, e por isso ontem apareceu-me no Mercado Negro, aqui é esta, que tem luck e que tem incendiário, por isso pronto, decidi comprar, gastei as fichas, em vez de gastar ouro, gastei fichas, tinha muitas fichas, e o Mercer com o disemulador, vamos lá ver como é que corre, para já nos apoio o uso, a Sasha Cookão, o gato na Yumiko, e o Mercer os cookies, Pronto, nestes mapas, nestes mapas, com estes zumbis muito difíceis, é importante incendiar os líderes, os chefes, os gordos, portanto, portanto, aqui primeiro passo, vou pôr aqui o Mercer, também já para tirar, para tentar ativar o trade dele, a habilidade, utilizou, tiro logo ali uma percentagemzinha, agora vamos pôr aqui, a Sasha aqui a jeito, e vamos usar, a ver se a Yumiko incendeia, incendiou, e agora, assim aqui neste sítio, atinjo os dois, e a ver se a Sasha carrega, se eu atingir, se eu fizer só aqui, só atingi um, aqui consigo atingir dois, e é mais provável que a Sasha carregue, e se carregar, depois já consigo bloquear ali o gordo, não carregou nenhum. Agora, a Yumiko volta a atacar aqui, o Mercer vai fugir aqui para trás, o Mercer vai fugir aqui para trás, o Mercer vai fugir mais, e vai aqui, eu, neste mapa, calcó, vou perder o ataque da Sasha, eu, neste mapa, nem sei se não seria melhor usar o Yamcha, aquelas setinhas, para tentar incendiar o gordo ali do fundo, porque, porque, demoramos muito tempo até chegar lá, até chegar o gordo lá do fundo, este aqui, e, e com o Yamcha, a gente podia pô-lo a queimar, logo, portanto, provavelmente, este mapa, este, este nível não vou conseguir passar, era uma hipótese, pô-lo a queimar. Pronto, aí o Miko carregou, nem sei se, nem sei se, nem sei se, nem sei se descarregue já o ataque carregado aqui, em cima deste gordo, se calhar faço isso. Vão-me aparecer aqui, os Zombies todos, vão-me aparecer aqui nesta, nesta fila, aqui ao longo da Sasha, portanto, eu vou já deslocar a Sasha aqui para cima, e, acho que sim, acho que vou, vou usar aqui o ataque da Yumiko, pronto, o Master carregou, o que é bom, porque agora quando aparecem os Zombies aqui na fila, quando aparecem os Zombies aqui na fila, eu, já estou carregado, após atordoar, o gordo agora vai acabar de arder, e vai morrer, e agora aparecem estes todos, agora, agora, se calhar, faço já o ataque carregado aqui com o Marcer, para tentar apanhar todos, aqui, aqui apanho todos, apanho todos a dormir, estão todos com duas rondas, mesmo que é bom, agora, vou tentar, será que a Yumiko chega lá? deixa eu ver se chega, chega, não? chega, então, vou, parar já este, vou já parar algo ali, e vou ver se a Yumiko acendeia, agora, acendiu, boa, agora, 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 damos jeito de carregar a sacha novamente, portanto, tentar apanhar aqui o máximo de gás que consiga, dois, dois, tentar apanhar estes dois, depois, já carregou, pronto, a Yumiko, vai, vai, a Yumiko vai disparar aqui, neste, neste primeiro, SWAT, para ver se, se o Mercer, não, antes disso, antes da Yumiko, vamos usar o ataque carregado a sacha, devemos usar sempre o ataque carregado a sacha em primeiro lugar, porque assim, ela depois volta a carregar com os tiros da Yumiko, portanto, vou pôr aqui o gordo parado, fica ali, agora sim, vou usar a Yumiko, a Yumiko aqui no primeiro, o Mercer já carregou outra vez, o que é bom, agora, a sacha pode parar para ali, a ver se carrega, não carregou, e, pode parar aqui, não carregou outra vez, assim, agora, volta ao ataque carregado do Mercer, e estes todos, ficam outra vez, todos a dormir, todos com dois turnos, o que é bom, e, vamos voltar aqui, a pôr a, a Yumiko, aqui a disparar, a ver se o Mercer carrega outra vez, pronto, agora só para a chatear, não carregou, vamos, vou parar este zumbi, que está aqui relativamente perto, do lado, deixá-lo aqui, venho aqui para este lado, vou já metê-los aqui em posição, vou já passar a Yumiko aqui para cima, vou já passar a sacha para aqui, pronto, agora a Yumiko ataca, ataca o SWOT, a ver se o Mercer carrega, carregou, excelente, no próximo turno vou para esses zumbis, mas estou com os bonecos carregados, por isto estou tranquilo, a sacha vem só aqui, parar aqui o gordo mais uma vez, e volta aqui para o cantinho dela, e pode esperar aqui para baixo, a sacha já não pode esperar, pronto, vamos terminar o turno assim, os coelhos aparecem todos ali ao fundo, portanto, o Mercer vai atacar aqui, a colocação é importante, portanto, se eu atacar com o Mercer daqui, não põe estes todos a dormir, mas depois não chego com o tiro aqui, no tiro da Yumiko, portanto, se eu puser o Mercer, neste sítio, se eu puser o Mercer aqui, aqui, ele agora usa o ataque carregado, aqui nestes todos, pronto, e agora com um bocadinho de sorte, até vou usar o gato da Yumiko, para ter certeza que, vai ser mais provável o Mercer carregar, para manter estes todos longe, pronto, já carrego outra vez, estou tranquilo, portanto, aqui é, a sacha vai, parar aqui outra vez o gordo, e vou, dar aqui dois pecinhos para o lado, e, 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 ok, pronto, então o Mercer volta a fazer o ataque carregado aqui, apanhar o máximo de gente possível, aqui, apanha todos, depois, está tudo a dormir, a sacha volta a atacar aqui este, e, 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 foi estupidez e, a base fugir, e, eu acho que isto está a ganhar, Acho que é só deixar o gordo queimar, nem vou usar o taque carregado do do mercê. Isto está feito. Temos de usar a bolacha e vamos pôr aqui uma coisa dele, um ataque especial. O corte não morre. Estia fechou? Até a próxima. . . . . . . . Tchau.